Ô vacilão, no link aí da descrição tem o Loja G2A, é o melhor lugar pra você comprar e vender os seus jogos, clica aí! Cês escutam essa musiquinha, cês já ficam felizes, né jovem? É isso aí, estamos aqui pra mais um episódio de Punch Club Esse jogo que tá um sucesso absoluto, incontestável aqui no canal Eu espero que vocês estejam gostando E, galera, é o seguinte, eu acordo com o meu planejamento aqui Esse vídeo é pra estar saindo na quarta-feira, dia 20 Um dia depois de não ter tido live E amanhã, na quinta-feira, às 20 horas tem live, tá? Então, além do vídeo, teremos live Então fica de olho no azul.tv barrapati Que está aí no topo da descrição, logo abaixo do link da G2A, ok? Um quisquilinho! Então, beleza, aí já, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Como vocês viram no último episódio de Punch Club Nós arrumamos a nossa rotina Eu queria mostrar mais ou menos agora pra vocês como tá a rotina funcionando, né? Eu tenho luta amanhã, eu tô com 5 bifes na geladeira Eu tô consideravelmente descansado Então a gente tá se preparando pra liga Aliás, a liga é essa aqui A gente não está muito bem Mas a gente vai melhorar bastante Até porque agora a gente vai conseguir estabilizar Força e velocidade de um nível alto Mais uma vez, eu não sei se foi um erro Deixar a stamina tão baixo Porque meu live vai estar bem baixo mesmo Mas a minha intenção é não levar soco, né, Jove? Então se eu não levo soco, eu não caio Resumidamente, é essa a minha forma Deu uma fominha A gente tá na nossa casa, né? Hoje talvez eu dê pra tirar o dia de folga Só focado no treino para o campeonato Aliás, ele tá bem feliz A gente tem uma pizza congelada aqui Que dá pra comer ela por enquanto Depois eu como um bife pra dormir E acordo, como dois bifes para treinar, né? De comer, vamos terminar aqui o treino de força E talvez depois ainda role uma flexãozinha ali Só pra não ficar parado, né? Pra gente zerar a energia do personagem E entrar no dia da luta Com gás total, né? Eu não queria perder muitos pontinhos aqui Então vai dar pra ganhar o máximo de força Vai virar o dia aqui A gente vai estar cansadíssimo Ver se eu consigo treinar isso aqui um pouquinho Ó, e é bom que isso aqui me dá um pouquinho de agilidade também Fechou A atividade de força termina Ó, a flexão dá tudo, velho Então beleza A gente perdeu um pouquinho com a virada do dia Mas ainda deu pra manter Deixa eu ver se rola um treino aqui Show Antes de dormir Hoje é dia da luta, né, Jóvis? Hoje é dia da luta Então hoje já vamos ver se é a nossa rotina nova É a nossa esqueminha pra ganhar um pouquinho mais de dinheiro Tá, está funcionando A gente tá com fome A gente tá bem cansado Eu vou vir aqui na geladeira e vou comer Não, não vou comer um bife não Eu vou... Puta, vai faltar tão pouquinho Vamos arriscar, vai, vamos arriscar comer um bifão E vamos treinar um pouquinho mais de agilidade aqui Pra ver se eu consigo pelo menos descolar o máximo de agilidade aí possível Antes da luta, né Que vai ser 6 barra 6 aí de força Com 1 de estermina Existe chance da gente ir bem Estamos prontos Só vamos para a luta do campeonato de amador Ferrou Vou perder porque eu sempre perco o salvador Mas a gente tá bem mais forte A gente tá num grau aí Que eu realmente acredito no nosso potencial, certo? A gente tá com uma lista de golpes bacana A gente tá aqui pra recuperar a energia Talvez a energia não seja o que eu deva investir, né? A energy regeneration dele é muito alta Então é sim, é exatamente isso que eu vou investir Só vamos para a luta Por mais que eu apanhe aqui Talvez eu consiga bem na liga amadora Na liga amadora não Na liga underground A liga dos caras que lutam Sem que a polícia descubra A gente entrou... Mano, cada golpe é mais forte que o outro, velho A gente tá quase ganhando saldo A hora que eu ganho desse cara, velho Eu vou ficar muito satisfeito Porque ele é o meu maior desafio hoje na liga E aí eu acho que quando eu tiver, porra, com 9 de agilidade Eu apanho horrores Eu não tenho esse término pra apanhar tanto assim, não Eu tinha que desviar muito mais Mas eu não vou conseguir desviar de um cara Que é tão mais rápido que eu, certo? Perdi vida para cacete Mas eu acho que a gente aguenta uma lutinha de rua, por exemplo Vamos lá fazer uma lutinha de rua lá no café Vamos ver se a gente vai se machucar, jovens A gente vai andando porque, né? Tá complicada a situação financeira aí Vamos falar com o Tyler Durden E vamos fazer um teste Vamos ver como é que é a luta de rua aqui nessa situação Deixa eu lutar contra um brother aí Nossa, a vida tá um pouco baixa Porque a gente apanhou Mas eu acho que a gente consegue bater sem parar É uma oportunidade Eu acho que a gente... Opa! Encaixei Ih, o cara tá de social, velho O cara, esse aí tem que apanhar, amigo Se eu vencer cinco lutas aqui no clube da luta A gente ganha alguma... Desbloqueia algum objetivo, né? Lutador de rua, eu sou pica, neguinho Segura aí, ó Oh, mais! Desviei, entrei, entrei Beleza, estamos com energia mega recuperada Vamos com tudo pra cima do maluco Nossa porrada dá... Tem uma porrada que dá cansaço Tem direto na cara, tá, mano? Beleza, isso foi bom Eu tô com pouca saúde Mas ainda... Ó, a gente vai se inscrever, né? A gente tá em quinto no campeonato Ou seja, a próxima luta a gente ganha com certeza Na próxima luta a gente luta contra o Kicks Loan Que tem bastante vida, mas é fracão A não ser que ele derrube a gente Mas ele vai ser um belo treino Um belo treino, né? Deixa eu ver como é que estão as nossas estatísticas Aqui, ó Eu já posso liberar o caminho do Tigre E é um negócio que eu queria, na real A gente agora tem a branch tree do caminho do Tigre A gente começou como um boxeador Eu acho que o boxe vai ser a nossa primeira base mesmo Mas aqui a gente tem alguns outros Algumas outras coisas pra pegar Deixa eu só ver uma coisa Cadê a nossa próxima skill? Essa aqui? Não, eu já peguei essa aqui Hum... Aqui, ó Fast reaction A gente fica um pouco mais rápido, né? Então O caminho do urso Aqui a gente tem Foco na força Tá Então talvez eu precise focar ali Até pegar o próximo Mano Tem um monte de coisa pra melhorar o personagem Beleza Tem um monte de luta pra fazer também É um pouco de vacilo Mas talvez eu pudesse Arriscar E não Não vou arriscar nada não Vambora Seguinte A gente tá mortão Então a gente vai pra casa agora Vamos andando mesmo Porque eu não tenho dinheiro mesmo Caguei A gente vai descansar Eu tô alimentado Então a gente vai só descansar A hora que a gente acordar A gente come dois bifes E volta pra aquela rotina Dois dias de trabalho Comida e treino Apesar que eu acho que talvez Eu consiga tirar mais um dia pra treinar E ver se eu consigo bater 7 barra 7 nos stats aqui, né? Tanto força quanto agilidade Isso vai me ajudar bastante também Acordou Com um pouquinho de fome É o suficiente pra ele vir aqui E pegar dois bifão Show E ó Os próximos dois bifes Como são os últimos Aí esses aí eu tenho que comer Pra ir pro trabalho, né? A nossa única regra aqui A gente vai treinar agilidade Porque agora na virada do dia Eu vou perder alguns status E acho que agilidade Tem chance de voltar pro 5 Então a gente vai tentar Se manter no 6 de agilidade No 6 de força Como eu falei A parada é Apanhar pouco Acertar muitos hits E cada hit Dá mais força Que o outro, né? Lembrando que agora A gente tem o caminho do tigre Que vai ajudar a gente Com o quesito de habilidade, né? A técnica de luta Do caminho do tigre Ela é mais precisa A gente provavelmente Aí na próxima luta A gente deve ganhar A próxima luta da liga Sem muita dificuldade Diga-se de passagem Fazer um levantamento de peso Bom que o levantamento de peso Dele como a gente É muito forte E tal Sempre ganhou bastante bônus Lembrando que a gente Tem que conquistar Irmã do cara Mas a gente realmente Tá focando por enquanto Eu quero vencer a liga iniciante É o meu primeiro objetivo Bem grande assim Pra aí eu consegui Eu consegui trabalhar pro Dom Eu acho que ele já vai ser suficiente Pra trabalhar pro Dom E aí depois disso A gente conseguir Pensar em outras coisas Tipo conquistar a mina Porque aí talvez A gente tenha algum trabalho Que dê mais dinheiro Por mais que seja um trampo Fora da lei, né? Dá pra pegar sete Se eu fizer umas flexões Aqui de braço Então eu vou fazer E vou tentar ir pro trabalho Na real é isso que eu vou tentar fazer Acho que eu ponto pra cacete Tem luta amanhã Não, tem luta daqui a dois dias só Ah, daqui a dois dias Então eu vou realmente Precisar trabalhar nesse meio tempo Queria, não queria Mas acho que vai ser importante Eu trabalhar pelo menos um pouquinho Dá pra ir de busão Vamos ver se eu consigo Fechar um dia de trabalho aqui Só pra encher a geladeira Pode é que isso aqui Suga o personagem, né, mano? Ele fica infeliz, né? Isso é uma merda Mas chegou muito ponto de força E muito ponto de De agilidade Vamos lá Fechar dois dias A gente trabalha Se show, mas não vai dar não Vou deixar meio dia aqui Já encaminhado A gente vai passar por aqui Vai pegar um busão Vai comprar mais dois bifão louco E uma pizza Né? Que é aquela rota que a gente faz A pizza é pra eu chegar em casa Agora, comer e dormir Pode ir andando Porque, amigo, fudeu Então, vamos aqui Fudeu de grana, né? A gente come a nossa pizza Vamos descansar Cara, o foco é todo na liga agora A gente trabalha somente o necessário A gente descansa também o necessário A gente treina Muito além do necessário A gente treina horrores, amigo É, rapaz Vamos aí, ó Uma dormidinha show Beleza Vamos comer um bifão irado Dois bifes Eu quero Um, dois bifes Isso mesmo E vamos pro treino, amigo E, ó Vou perder agilidade Se eu não treino agilidade Então vamos sentar aqui, ó Só vai, amiguinho Vamos ganhar um pouco Eu tô com algumas skills Pra melhorar o desenvolvimento Tanto de agilidade Quanto de força Depois que eu passar Da liga iniciante Aí a minha meta vai ser Juntar quatro de Stemina E aí comprar aquela skill Que a Stemina para de cair Tá, que é a minha próxima É um status que tá muito baixo mesmo, né Mas eu caguei, velho Ai que eu caguei Vou pegar o Ah, não, não era pra ter parado ali ainda Bom, tudo bem Agora vai Treinar o máximo de supino Ó, hoje é dia de luta Já é isso? Começou a pitalia É dia de luta, velho É porque a gente passou um dia no trabalho, né Cara, eu vou treinar até o final do dia Vamos ver o que a gente consegue Sete de força Seis de agilidade Mano, eu vou dar uma surra no cara, velho Não importa com o que eu for lutar Eu vou dar uma surra É, e o brother lá Que eu apanho Que é o segundo lugar da liga lá É suave, né Ele é mais difícil que eu vou pegar Mas, mano Vocês viram que o nosso treino agora tá funcionando Porque a gente realmente tá vendo Uma evolução muito forte Nos dois status, né Energia, eu tô com pouca? Tô com pouca Mas eu tenho o suficiente Pra lutar uma luta aqui E uma luta de rua lá no clube da luta Lá no café do Tyler Durden O Querido tava me falando Que esse jogo vai ter atualização E vai ter tradução pra português, velho Eu fiquei bem empolgado Mas a gente vai avançando na nossa série aqui em inglês Na hora que sair a tradução A gente coloca e continua a série, né Olha, ó Puta, podia pegar sete, hein Podia pegar sete E entra a luta Vai O dia tá acabando No melhor tempo No melhor tempo que o dia vai acabar antes Ah, não vendeu Dá sim Vai, mais um pouquinho Foi, sete Beleza, vamos pra luta Partiu Kicks low A gente vai colocar Vai testar a nossa nova técnica Que é o fast pacer, né Foco na agilidade Esquivar E acertar mais porradas Às vezes de counter-ataques Então é isso que a gente vai fazer por enquanto É um boxeador muito rápido, né A gente tem um estilo completamente diferente aí, ó A porrada tá dando menos dano Do que no caminho do urso Eu apanhei horrores Ai Meu Deus do céu Não tô conseguindo esquivar do cara, velho Eu tô perdendo Apanhei Apanhei esse round Apanhei pra caramba esse round Olha, a hora que eu entrei o combo também foi 25, velho Ah, tem bem mais vida aqui, ó A stamina tá muito baixa Eu vou precisar pegar um pouco de stamina Mas eu não quero perder a vida de força Só Ah Tá Não deu muito certo O 771 Porra, como é que eu tô perdendo esse cara, velho? O energy grenade dele é muito bom O armor dele é muito bom também Caraca, mano Essa luta aqui eu já ganhei dele várias vezes Não era pra eu estar apanhando pra esse cara, não Ó, o caminho do urso é bem melhor Porque eu tô usando técnicas de boxe, né Tinha que ter mais Ô, louco E esse gancho, amigo? Tem que ser o caminho do urso mesmo Não dá pra usar o caminho do tigre Quase perdi a luta Beleza Mas fomos bem, fomos bem Apanhamos pouco Consideravelmente pouco Dá pra ir pra mais uma treta lá de rua Lá no bar Porque o bar, ele me dá aquele bônus lá que eu tô atrás, né E aí, Tyler Quero me testar Vamos lá A gente sabe o nosso caminho aqui O cara é fraco O Bill Spark, hein Deixa eu ver se a gente consegue Opa, o cara tem bem pouca vida Olha Caraca, que três socos maluco Tá Deslocado, velho Eu sou, mano Eu sou o Tyler Derder Na moral Na moral Vai segurando, amigo Derding Eu não sei falar o nome dele, tá Vai doer Isso aqui Gostei esse aqui também Beleza Fomos bem nessa luta Ganhamos pontinhos aí O que a gente sofreu na última luta A gente foi bem nessa A gente tá se inscrevendo E a próxima luta Para variar É Salvador Punchers Ele mesmo De novo A gente vai apanhar Para esse filho da mãe De novo Eu podia treinar mais Antes do dia acabar Bom dia Bom dia E vou Pegar o busão mesmo Que é mais caro Eu tenho quantos bifes Aqui na geladeira Dois Que é os dois Que eu vou ter que comer Menos de ir para o trabalho Antes daqui Eu quero pegar um pouquinho Mais de agilidade Porque agora vai virar o dia E eu acho que eu vou perder Do sete Eu devo ir para o seis Ih, ele cansou dali Fazer flexão Então eu ia acabar Só para tentar não perder a agilidade Perdi a agilidade Ok Era questão de tempo E ele tá cansado De fazer aquilo ali A gente vai carregar Um pouco de peso Na verdade Eu realmente Vou precisar trabalhar Eu me coloquei Numa situação Um pouco complicada Aqui Eu tenho luta Daqui dois dias Eu tenho tempo Para treinar Eu preciso fazer Uma rotina de dois dias De trabalhar dois dias Dormir o que dá Aqui Fora que dormir Dá muita fome Vamos comer Eu acho que não tem pizza Eu vou comer Um bife E vou para o trabalho Ah, o bom É que eu já deixei O trabalho meio encaminhado Não foi? Ah não Deixei uma barrinha Não vai mudar Não vai mudar Muita coisa não Vê se rola Dois dias de trampo Aqui Vai Se eu pegar 100 de dinheiro Aí eu consigo Focar tudo no treino Até o dia da luta Mas não vai dar não Vai faltar bem pouco Mas não vai dar não Ah, que ódio Não posso trabalhar mais Porque tenho fome Já de busão Até ali Reabasteceremos A geladeira Eu já tenho um bife lá Que eu vou comer ele Para dormir Então eu vou comprar Mais dois para treinar Não Dá para comprar Uma pizza só Beleza Vamos para casa A pé mesmo Porque estamos perto A gente vai Comer É só uma pizza aqui E vai dormir Até recuperar o máximo Quando acordar Dois bifes E treino Não, aí seria uma boa Não, treino Eu vou treinar Caguei para o trabalho Luto quando? Amanhã? Pior que eu vou lutar Contra o salvador De novo Velho Esse cara é o meu maior rival Sem sombra de dúvida Mano Ele que me impede De crescer Na minha carreira De lutador Brother Na moral Tenho um problema sério Com esse brother Sério Ele faz o que? Ele é muito técnico Então ele desvia Para caramba A cada porrada O chute dele Fica mais forte E se ele ficar Abaixo de 30 de live Ele fica mais rápido Ele é muito difícil Ele é bem mais difícil Do que o Mr. Kekiusi Que é o líder Do campeonato Tá ligado? Nossa Ele é bem mais difícil Do que o Mr. Kekiusi Não dá para entender Qual que é Desse tio Ai meu Deus do céu Vamos lá Dois bifes Show E treino amigo Vamos lá Recuperar essa agilidade Que a gente perdeu De ontem para hoje Tentar pegar um pouco Mais de força Para a luta de amanhã E rezar Rezar para encaixar Uns golpes bons Porque é aquele bagulho Se eu encaixar Uns três cruzadão E destruir a vida dele Rapidão Beleza Ainda mais aquele meu gancho Que deixa o cara cansado Talvez fosse uma boa Que pega aqui Sabe aquele que pega Não passa Aí o cara perde até o ar Tem esse golpe aí Esse golpe é bom Esse golpe é bom Esse golpe é bom Lembrando Amanhã tem live De Punch Club Pode deixar que eu vou deixar Um vídeo aqui avisando Vou avisar no Twitter também E a gente vai ficar Algumas horas aí Jogando essa bagaça Para tentar evoluir juntos Né jovens Pegar um pouco de força Fechou mais um dia Perdemos um pouco de agilidade Mas ganhamos muito também Fazendo levantamento de peso E hoje é dia da luta né É hoje é Hoje é dia de apanhar De novo Para o brother lá Que só me surra Eu tenho comida na geladeira Para trabalhar Se for necessário Acho que eu tenho um bife né Acordo Com esse bife Vou trabalhar Vamos ver só o máximo Que eu conseguir pegar De cada habilidade aqui E não é esse tênine Que tá fazendo eu perder não Velho É oficialmente É o cara Pra ser bem mais rápido Que eu Mas mano A hora que eu passar Por esse cara velho Eu não vou apanhar De ninguém tão cedo velho Sério Ele é um cara muito foda Ele luta muito A gente já descobriu Que o caminho do urso Realmente é o melhor Para a nossa estratégia De tentar dar Poucos socos E muito fortes Aliás Muitos socos E forte Gosto da nossa tech Só vamos Não é aqui Ai salvador Punches Vou até decorar seu nome Amigos Continuar nesse grau Vamos lá É bom que libera skill também Olha entramos Dois ganchos Muito bom Levamos dois chutaços Na cara Ele também entra Opa conseguimos desviar Do chute Entra a porrada O filho da mãe é muito rápido Né mano A nossa energia tá boa Pelo menos nessa luta Ó entramos Dois ganchões Show O cara tá com menos vida Que a gente Entrou mais um belo gancho Mais outro Meu Deus 28 de vida 52 Tô com menos Ele já que ele Vamos aí Vai Ele agora A agilidade dele aumentou Porque ele tá com menos 30% da vida dele Me segura Salvador Punches Puta Ainda luto com ele Não A próxima luta É com o Gordon O Gordon tá muito abaixo No campeonato Cadê o Gordon? O Gordon tá aqui O Gordon bate bem O Gordon não é fraco Mas aumenta também O consumo de energia No caminho do urso Eu posso pegar Uma porrada de box Eu posso ter um chute Que quebra joelhos Que não é meu plano Eu tenho um counter cross Counter attack Pode ser entregue Do estado de defesa Você vai reduzir A energia do cara Beef hammer Todos os ataques Que você fizer Tem uma chance De reduzir a stamina Do cara Isso é bom Ou não Mais ou menos Tem o caminho do tigre Aqui Eu tenho o chute Karate kick E o chute Karate high kick Olha o technician Isso aqui é bom Pra caramba Pra mim Backslash Contra attack Se ativo Qualquer ataque Desviado Vai refletir 25% Do dano Do cara Nele mesmo E tem o karate shop Que eu não Golpe de karate Por aqui Eu tenho o crossroads Que me ajuda Ok Eu tenho o corte De garganta Caraca É difícil Eu gosto muito Dessa habilidade Quando o cara Usa isso aqui Eu acho animal Isso aqui é importante Também Mas eu acho Que o technician Eu acho Que é minha próxima Olha o roundhouse kick Do 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 Chuck Norris Caraca É um belo chute Mas assim O rice eater É bom pra caramba Também De pegar Mas pra chegar Até lá Eu preciso Chegar Tipo Longe Aqui Também Ó Agility Focus O negócio Vai ser Esse mesmo Fazer o caminho De cima Aqui Pegar o Agility Focus Mais pra frente Eu penso Vou pegar o Cobra Ou fúria Ó Esse aqui É bom Também Rice Eater Então Beleza Esse é o caminho Vou tentar pegar A fúria Controlada Aqui No caminho Do tigre No caminho Do urso Tudo Me fez Caminhar Pelo lado De baixo Aqui Die hard É bom A gente Vai pegando Até pegar O strange focus Aqui Ó Berserker E tal E o thunderbolt Então beleza Por enquanto Eu acho que o caminho Do tigre Vai me ajudar Ah Mas puta Esse karate Esse chute de karate Aqui Tá me deixando Bem chateado Velho Eu liberei o caminho Do tigre Me parece que Mano Não Faz parte Eu quero ficar Forte e rápido Essas duas Árvores Mesmo Então aqui Eu vou fazer O caminho De cima E no caminho Do urso Eu vou fazer O caminho De baixo Né Esse é meu Objetivo Ué Mas aqui Eu não posso Pegar o agility Focus Eu preciso Pegar o kick Dropper Ih Caraca O de técnica Que isso Você não pode Aumentar A sua Força What Eu não posso Ter mais Força You cannot grow Your strength Or stomach Eu não posso Ficar com mais De oito De força Ou stamina Tem mais Isso por aqui Nossa Que loucura Mano Isso aqui É uma loucura Isso aqui É muito loucura Sério Pegar o caminho De cima É muito suicídio Por causa Disso Aqui Eu não quero Essa parada Não Eu quero Foco Em agilidade Mas isso aqui Eu não quero Não Não faz sentido Colocar isso aqui Hã Bom Então o negócio É o caminho Do urso Então é isso aí Manos A gente vai terminando Por aqui Esse vídeo Se você gostou Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito Inscrever no canal Para ver mais conteúdo E esteja aqui Para a próxima luta Lembrando Tem vídeo Tem live É nóis Um beijo Até a próxima Fui